A cada palavra dita no meio da lavoura um ensinamento. Foi aqui da Roça de Cebola, em Ituporanga, que o Leandro sempre tirou o sustento da família. E é justamente essa atividade que ele ensinou para o filho Giovanni, de 23 anos, que decidiu permanecer na agricultura. O pai lembra que o gosto pelo trabalho com a terra foi passado de geração em geração, desde 1970. Primeiro começou com o meu pai, daí a gente assumiu por um tempo, agora está passando a bola para o filho que está tocando em frente às atividades. Ele sabe que a vida de quem depende do clima e de muito esforço não é fácil, mas o Giovanni, que também praticamente cresceu no meio da Roça de Cebola, encarou o desafio. Eu gostei porque é um modo de vida, na agricultura, você trabalha com a terra, mas você sempre está perto de casa, mas em contato com a família, porque quando você trabalha na praça, às vezes você chega só no fim de semana, vê a família. Eu estou muito contente que ele está assumindo, porque a gente se criou na lavoura, né? Então alguém vai ficar para tocar em frente às atividades que a gente está deixando para trás, né? E alguém vai tocar as propriedades também, né? Então para a gente é gratificante isso daí, né? É, família por aqui é prioridade. Hoje os dois fazem tudo juntos, desde o trato com os animais até o trabalho mais pesado. Agora, por exemplo, eles estão desmanchando um galpão na propriedade para construir um novo. E foi assim, trabalhando lado a lado, que pai e filho foram realizando sonhos e comemorando novas conquistas, como a compra de equipamentos mais modernos para a propriedade. Na época que o pai começou, era bem mais manual, né? O trabalho da cebola, então envolvia só o trabalho da família mesmo em si, né? E depois foi modernizando, foi adquirindo maquinário, né? Foi comprando equipamentos novos, né? Foi investido em irrigação. Dali para frente começou a modernizar bastante, né? Hoje tem equipamentos bem modernos, até de pulverização também, né? Então, melhorou bastante a parte de mão de obra, né? Mas o plantio da cebola e de outras culturas que eles ainda têm exige muito de cada um. E para o Giovanni, poder contar com o incentivo do pai é motivo de satisfação. O vô já trabalhava, já entende, o pai também, daí tu já não está do zero. Tu já começa com alguém te aconselhando, isso é muito importante, né? Porque quando tu começa é tudo mais difícil, né? Claro que, como em qualquer outra relação de pai e filho, tem sim puxão de orelha e divergência de ideias. Mas os dois superam facinho com muito bom humor. É engraçado, às vezes, né? Às vezes a gente está tranquilo conversando um com o outro, se trocando ideia e coisa assim. Daqui a pouco já dá uma discussãozinha, né? Divergência de informação, né? Mas é tudo tranquilo, faz parte da família, né? E sempre é bom, a gente trabalha junto, discute às vezes, mas é uma coisa que sempre é bom ter perto alguém que te aconselha, que te educa. A história se repete mesmo em qualquer família, mas o importante é que não falta amor entre eles. E como dá pra ver nessas fotos antigas, eles sempre foram muito ligados. E nesse Dia dos Pais, a maior alegria do Giovanni é ter o pai ao seu lado. Ah, desejo muita felicidade, né? Que viva mais uns 80 anos, né? Pra ficar me incomodando e eu incomodar ele também, né? E a data é de comemoração pro Leandro, mas quem sai ganhando mesmo é o filho por ter um pai, que é um exemplo de vida, inspiração, e ensinou a importância da honestidade, do amor pelo trabalho e da família. E se o Giovanni não é tão bom com declarações, o abraço sincero vale mais que mil palavras e qualquer presente. Legenda Adriana Zanotto